1.850 dólares, vocês vierem aí, março, abril é o melhor mês, eu fiquei de cara com o preço desse Porsche, olha só esse Lexus, quem comprou vai bater de carrão, esse mobile home aqui, muita gente me pergunta, como que eu faço para comprar uma dessa aí? Fala, cambada gente fina, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scholl, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Scholl USA, se você precisar de comprar carro com menos milhas, carro a prestação aqui nos Estados Unidos, tem a JRK Arceios, e se você precisar aprender inglês direto da sua casa, com a sua bundinha no sofá, com a aula de conversação com professores americanos, tem a Rock Academy, o link dessas duas companhias está na descrição do vídeo, ô Thiago Scholl, onde você está? Estou aqui no lixão de carros em Boston, o famoso lixão de carros, famoso lixão de carros aqui, vamos dar uma olhada nesses carros aqui, o preço de carros, eu sempre recomendo, se você estiver vindo aqui para os Estados Unidos com pouco dinheiro, com pouco dinheiro, e puder comprar um Toyota Corolla, um Honda Accord, se possível, na faixa aí de entre 100 a 200 mil milhas, com preço bacana, é um carro bom, eu mesmo tenho um Honda Accord, que está com 170 mil milhas, e eu vou ficar com ele aí até acabar, talvez eu vou trocar ele quando estiver com umas 200 mil milhas, o Honda Accord é muito bom, e tem um Corvetão também para passear, né? Olha só, tem vários carros aqui, pessoal, hoje tem aí, na verdade, tem até poucos carros, né? Mas tem vários, mas tem poucos, por quê? Porque a maioria desses carros aqui, eles são carros que as pessoas, os americanos, os cidadãos que moram aqui nos Estados Unidos, eles pegam esses carros para bater no imposto de renda, por exemplo, aqui tem um Ford Fusion, no valor de 4.850 dólares, ó, um Ford Fusion, aquele modelo mais antigo, né? Olha só, quantas milhas tem esse Ford Fusion, esse Ford Fusion está com 122 mil milhas, dá na faixa aí de 200 mil quilômetros, o carro está bonito por dentro, olha, limpinho o carro, carro top, 4.850 dólares, em reais, né? Muita gente fala, ah, Tiago, fala em reais também, 25 mil reais esse carro, 25 mil reais, está com uma batidinha aqui, né? Eu vou mostrar esses carros para vocês aqui, tem vários carros aqui, tem umas motorhome ali também, né? O pessoal pergunta muito, Tiago, eu quero morar numa mobile home, que é aquele, aquele, aqueles tipos de moradia ali, ó, vocês estão vendo? Mas aqui tem muitos carros, pessoal, olha, tem esse Ford Fusion aqui, ó, bacana, tem um Honda Civic aqui, top também, tem vários carros ali, ó, mas só que aqui, geralmente, a melhor época para você comprar a carro aqui nesse lixão de carros aqui, é no mês de abril, março, maio, mas você vê, você vê aqui, em junho, até maio é ruim, porque a maioria do pessoal já fez o imposto de renda deles, vocês vierem aí, março, abril, é o melhor mês. Olha só, uma caminhonete aqui, vocês gostam muito de caminhonete? Olha só, essa caminhonete aqui, ela foi vendida, uma caminhonete da Ford, 4.450 dólares, faixa aí de 25 mil reais, uma caminhonete F-150, uma Labirite, 5.4, bonita caminhonete, olha, deve estar fechada, né, porque como ela foi vendida, ó, está aberta, novinha, novinha, olha, banco de couro, 25 mil reais, essa caminhonete foi vendida. Vamos dar uma olhada na, na milhagem dela, ó, 25 mil reais, uma caminhonete, uma F-150 Labirite, 4 portas, essa está bonitona, hein? Olha só, não vai dar para ver a milhagem, não? Não vai dar para ver a milhagem, não vai dar para ver a quilometragem, não, liguei a luz aqui, que muita gente fala, ah, Tiago, mostra a milhagem e tal, às vezes não dá, nem mesmo ligando a luz, mas se essa caminhonete tiver aí 150 mil, 200 mil milhas, é uma caminhonete que roda muita coisa, né? Tem uma outra caminhonete aqui que está com a extensão, a estica, né, de Reject, Reject, isso daqui eu não aconselho vocês comprarem carro que está com essa estica aí, às vezes é um problema simples ou às vezes é um problema que sai muito caro, essa aí está por mil e duzentos e cinquenta dólares, é uma Dodge, está com a meia cabadinha aqui atrás, pintura fosca, mil e duzentos e cinquenta dólares, também não dá para ver a milhagem, também não dá para ver a quilometragem, mas ela está bem acabadinha, mas na faixa de cinco mil reais essa caminhonete está com os ferrugem aqui, olha lá, está chegando, está chegando mais carro lá, está chegando mais carro, agora tem um carro que eu gosto muito, que é um carro de luxo da GM, da Chevrolet, da General Motors, vou fechar esse carro aqui, vou fechar esse carro aqui, vou mostrar para vocês esse Cadillac aqui, eu vou tomar um café, eu vou tomar um café e nós vamos destrinchar esses carros aqui, só eu, você, você e eu, me tira, Tiago, me tira por quê? Tem um povo ali, ó, tem um pessoal olhando o carro ali, ó, ixi Maria, não estou sozinho não, vou ter que dividir o café com esse povo aqui, vamos dar um rolé aqui e ver esses carros aqui, tem poucos carros, mas tem muitos carros bons aqui, olha, tem uns Honda Accord aqui, pessoal, um Honda Civic, Honda Accord, Toyota Canary, tem uma Mercedes lá na frente, nós vamos tomar um café e você fica aí com sua bundinha no sofá, cambada de gente fina, então, cambada de gente fina, olha só esse Cadillac aqui, um carrão que eu acho massa, eu gosto muito desses Cadillacs, é um carro super confortável, é o carro a linha de luxo, a linha de luxo da GM, vamos ver qual o preço desse carro, está 3.650 dólares, ah, o carro está fechado, pessoal, olha, na verdade a porta do motorista não abre, olha, a porta do motorista não abre, é um carro V8, Cadillac DTS, a pintura está zerada, mas o único problema é que a porta do motorista não abre, vamos dar uma olhada aqui, quantas quilometragens desse carro, não dá para ver também, estou ligando a luz ali, quer dizer, é um carro top também, mas o único problema também desse carro também, a manutenção é caríssima, muito confortável, muito gostoso, eu já tive um Cadillac, mas a manutenção dele é cara, olha só, é um carro que eu aconselho você a comprar, se você realmente gostar e amar Cadillac, mas para nós, recém-chegado, chegando aí, querendo trabalhar na construção, um carro que vai sair caríssimo para você manter ele, principalmente que ele é um carro V8, né, tem aqui um outro Ford Fusion, e esse daqui gosta do Trump, colocou um adesivo aqui do Trump, Make America Greater Again, Ford Fusion, aqueles modelos mais antigos também, esse tem teto solar, esse é o top de linha, olha, não tem o valor dele não, que pena, não tem o valor dele não, deve ter chegado, tem pouco tempo, mas, esse está com, não dá para ver a, a milhagem não está aparecendo, isso daqui vocês, às vezes, você vai ter que pedir a chave, lá no escritório, aquele, onde que está saindo aqueles rapazes lá, é o escritório, aí você entra por aquela portinha lá, e pede a chave, aqui nós estamos no 650 da Washington Street, na cidade de Rentham, Rentham fica aqui pertinho do estádio do time de Patriots, time do futebol americano, olha só esse Honda Civic aqui, por 4.950 dólares, 5 speed, 4.950 dólares, faixa de 25 mil reais, é um carro manual, não é automático, e também não dá para ver a milhagem dele, estou tentando ligar o farol dele aqui, mas não dá para ver, mas, igual eu falo, se tiver aí na faixa de 100, 100, 120, 150 mil milhas, é um carro bom, mas, talvez você ache que um preço melhor, 5 mil dólares, 4.950 dólares, um outro Honda Civic aqui, por 5.950 dólares, branquinho, está com as marquinhas de ferrugem aqui, mas, isso não é nada não, umas marquinhas de ferrugem aqui, o banco dele, não é de couro, qual o preço desse carro, Tiago Scorps? Mostra para nós, Tiago Scorps, mostra para nós, o preço eu já falei, 5.950 dólares, na faixa de 30 mil reais, e esse também, mesmo ligando a luz, não dá para ver, a milhagem dele, não dá para ver, mas, esses Honda, são carros bons, são um outro carro, super confortável, eles falaram que, o Volvo, é um dos carros, mais seguros do mundo, foi considerado, o carro mais seguro do mundo, esse é um carro, que está bonito, está bonito, vai precisar de, vai precisar de 4 pneus, é o Volvo S80, é um dos mais luxuosos, da Volvo, o mais simples, é o S40, se não me engano, é o S40, teto solar, olha, esse está com, 201 mil milhas, 320 mil quilômetros, banco de couro, tem muita milha, não tem o preço, não tem o preço também não, vai ter que trocar, o windshield, o para-brisa, esse chegou, tem pouco tempo, eles foram fazer, a inspeção agora, em agosto, agosto de 2021, fez a inspeção, no ano passado, não passou, pelo jeito, olha só, esse aqui, tem muito carro aqui, pessoal, olha só, esse, esse é um Impala, da Chevrolet, por 3.450 dólares, está com o pneu zerado, zerado, esse Impala, está fechado, esse já foi vendido também, por isso que está fechado, esse foi vendido, um carrinho aqui, um carrinho aqui, com menos de 2 mil dólares, um carro com menos de 2 mil dólares, foi vendido também já, um Subaruzinho, filé, pintura filé, 1.950 dólares, 10 mil reais, vamos ver esse Ford Fusion aqui, Ford Fusion está bonito, esse está bonito, está com, andou beijando aqui, esse namorador, deu um beijinho aqui, se gosta de namorar, esse Ford Fusion, esse está por 4.450 dólares, 25 mil reais, vamos ver se a gente consegue ver, a milhagem dele, também não consegue aí, pessoal, não consegue ver a milhagem não, está bem, sujo por dentro, mais nada nada, é uma lavada, até que não está tão sujo não, olha lá o, o beijo ali do, do para-choque está ali, um outro carro bom aí, um Toyota Camry, Toyota Camry LE, tem um outro Toyota Camry preto aqui também, os dois Toyota Camry, esse pneu está bom, pneu dianteiro está faltando a calota, precisando só dar uma, uma limpada aqui por dentro, também não dá para ver, a quilometragem, esse está por 3.650 dólares, isso é um modelo antigo, do Toyota Camry, mas esse daqui, esse está com algum problema, pessoal, esse está com algum problema, a estica de reject, ganhou uma estica, ganhou uma estica de reject, isso não é bom não, de rejeitado, está com algum problema esse, esse daqui não, esse está 3.650 dólares, na faixa aí de 18.000 dólares, eu estou colocando aí o real valendo 5, o dólar valendo 5 reais, esse está fechado, já que é só essa porta, esse está fechado, mas esse está bom, tem que ver quantas milhas ele tem, mas é Toyota, é Toyota, é igual ali, ali tem um Honda Accord ali, como você está? a câmera é 500 dólares, sim, 500? sim, regularmente você compra wheelch Zere aqui? não, 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 isso é a primeira vez, isso não é sete dia, não temos tantos wheels, geralmente é melhor se você vire aqui em março, ap ăn, februário, é mais caro e você ter mais mais wheels Isso são caras de donação ou é da aução? Donação. Sim. Ele comprou da aução. Oh, realmente? Essa é para vender? Sim, para vender. Quanto é essa? Eu não sei. Não? Beleza câmera, mano. Sim, obrigado. 500 dólares? Sim, 500. Obrigado. Você conecta com o seu telefone, certo? Sim, eu conecto com o meu telefone e depois eu trouxe tudo. Eu uso uma câmera da TGI e eu perguntei para ele se ele compra carro sempre aqui. Ele é a primeira vez, eu falei para ele, a primeira vez que ele compra carro aqui, ele não conhece muito. Eu falei para ele, vim aqui em fevereiro, março, abril. Ele perguntou se esses carros eram de doação ou de leilão. É de doação. Agora, olha só esse carro aqui, pessoal. Olha só, um Honda Accord. Esse vai ser um Honda Accord aí 2007, 2008. Olha só, esse está por 3.950 dólares. Faixa de 20 mil reais. Todo banco de couro, teto solar. Vamos ver se a gente consegue ver. Não consegue ver. As baterias também devem estar todas mortas, né? Deve ser isso. Muita gente entra aqui, olha o carro, deixa as luzes ligadas. Aí é isso que acontece. Olha só esse Toyotinha aqui. Um Toyotinha por 5.650 dólares. Esse está bonitinho, hein? Está bonitinho. Vai precisar de um pneu logo, logo ali. Mas a pintura está filé. Esse é o Toyota Matrix. E esse é um modelo top, né? Que é o S. Qual o valor desse carro? Esse carro está por 5.650 dólares. Teto solar também, hein? No verão esse teto solar quebra um galho. Olha, esse vai dar para ver a milhagem? Também não, ó. É uma pena, né? Uma pena que eu não posso mostrar, não dá para mostrar milhagem para vocês. Um carrinho aqui. O carro que ele estava falando, que ele estava falando para mim, ó. O Mercedes, falou que está pensando em comprar esse. Mas parece que esse carro estava no leilão. Ele falou e veio para cá. Às vezes as pessoas não conseguiam vender no leilão. E pega e faz a doação para cá. Naquele leilão que eu já fiz para vocês lá em New Hampshire. Não tem valor. Chegou agora. Mas é uma Mercedes. Olha só. Está bonitona. Está com 172 mil milhas. Está bonitona, hein? O que acontece? Como assim, Tiago? O cara não conseguiu vender o carro no leilão. Às vezes a pessoa coloca, paga lá para vender o carro no leilão. Não consegue. E a pessoa fala, é melhor descontar no imposto de renda. Aí vem aqui e faz a doação do carro. É isso que acontece muito também. Às vezes tem os leilões aqui. Que você, às vezes, se tiver um carro, você pode colocar ele lá. Para quem não sabe, eu fiz dois vídeos nesse leilão que tem aqui em New Hampshire. Aqui pertinho de Massachusetts. Se você dá uma olhada no canal aí. Aí você pode ver. Olha só esse Toyota Camry aqui. Que é um dos modelos mais novos. Por 5.450 dólares. Na faixa aí de 22 mil reais, ó. 25 mil reais, né? 27 mil reais, na verdade. Esse daqui era táxi, ó pessoal. Esse era táxi. Tirou aqui, ó. Esse era táxi. Esse carro não deve estar bom, não. Deve estar todo... Taxista mete o cacete no carro, né? Eles não tem dó, não. Então... É um carro híbrido, né? Econômico. Mas dependendo da milhagem... Mesmo assim, ó. Eu não compraria esse carro. Eu acho que... É um carro de taxista. Não compraria. Normalmente eles... Eles metem um cacete no carro. Só tem muito carro aqui, ó. Tem esse... Essa rev4 da Toyota. Quanto é essa rev4? Esse? É. Eles estão procurando por 7400. 7400? Sim. Qual ano? 2009. 2009? Quanto milhão? 155. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é para a Toyota. Agora... Eles estão falando que... Essa Toyota aqui tá 7500 dólares, ó. Qual ano de novo? 2009. 2009. Ah, 13 anos. 155 milhas. 150 mil milhas. É meio que seco, né? Parece bom. 7500 dólares esse carro aqui. 2009. Com 155 mil milhas. Mas aí tem vários... Tem outros carros aqui, ó. Olha só essa... Esse mobile home aqui, ó. Esse mobile home aqui, por 1950 dólares. Olha só. Tem até televisão aqui, ó. Muita gente me pergunta... Tiago, como que eu faço para comprar uma dessa aí? Aí, 1950 dólares. Você vai precisar de uma caminhonete. Para engatar ela na caminhonete. Vai precisar de um lugar também para você conseguir a água. E para você despejar o esgoto também, né? Uma cama de casal. barata. 1.950 dólares. Televisãozinha daquela modelo antigo, com aparelho de DVD aqui. A janelinha ali. A entrada de ar aqui. Ó. Preciso da caminhonete agora, né? Olha só. Tem um armário aqui, ó. Armário para colocar a roupa. Banheiro. 10 mil reais. Parece que está com algum problema aqui. Mas isso daqui deve ser coisa simples. Colocar um drywall aqui. Arrumar. Dar uma olhada nessa fiação. Ou então, às vezes, está tendo alguma goteira, né? Uma sala aqui, ó. Uma salinha. Tem um carpete. Tem duas televisão aqui. Tem essa e essa aqui. Tem um... O que é isso aqui? A geladeira. Olha aí a geladeira. Tem que ver se está funcionando, né? Um micro-ondas. Micro-ondas aqui. Um fogão. Agora tem uma ali. Tem até ar-condicionado e aquecedor aqui, ó. Agora tem uma ali fora. Essa está por 1.950 dólares. Aí você tem que... Engatar essa, né? Tem que ter uma caminhonete forte para puxar ela. Tem que ser pelo menos uma caminhonete aí. Uma 3.500. Agora tem uma aqui que essa aqui é um ônibus. Ó. Vendeu. 4.950 dólares. Esse é um ônibus. Esse daqui você com certeza vai precisar até da CDL. Da CDL classe B. Tem uma dessas que você precisa da carteira de ônibus. Para tirar a carteira de ônibus você precisa ser legal no país. Precisa ter pelo menos aí o permite de trabalho. Só que top. Vai ser bacana, hein? O rapaz estava falando ali que o camarada estava dirigindo muito rápido aqui. Será que está aberta? Fechada, hein? Deve ser bonito dentro. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Ah, não dá não. Mas tem outros carros aqui, pessoal. Bastante carro aqui. Muitas pessoas aqui. Olha só um Porsche aqui. Um Porsche por 1.850 dólares. Com certeza deve estar com algum problema. 1.850 dólares no Porsche. Será que a gente consegue ver a milhagem do Porsche? O Porsche está com 201 mil milhas. Ah, dá para comprar e tirar uma onda, hein? Dá para dar uma lavada. Dar uma geral. Ver se tem algum problema. Fazendo uma lanterna nova. Porsche Cayenne. Por menos de 10 mil reais. Um Porsche por menos de 10 mil reais, hein? Nossa Senhora. Olha só aquele... Aquele Honda Civic aqui. Um Honda Civic por 6.450 dólares. Olha só esse Honda Civic. Teto solar. Olha aqui. Fechado. Fechado. Um Jeep aqui por 3.950 dólares. Está com ferrugem aqui, ó. Né? Mais 3.950 dólares. Ah, está quebrado aqui, ó. Nem abre essa porta. Esse está bem acabadinho. Esse está bem acabadinho. Um outro carro aqui. A linha de luxo da Nissan. Esse carro aqui, ó. Não tem aí no Brasil. Creio que não tem. Fala aí se tem ou não. Olha só essa linha da Nissan. O Infiniti G37. Tá perfeita a pintura. As rodinhas bonitinhas. Esse tá por 4.450 dólares. Esse tá falando aqui que... Tá falando que tá com problema. Um... Front crush man. Não dá pra entender. Mas tá fechado. Não dá pra ver não. Tem bastante carro aqui, pessoal. Bastante carro aqui. Tem uma cambada de gente ali, ó. Tem um pessoal ali, ó. Rapaz ali vai comprar aquele... Aquela Toyota lá. Aquela SUV. Olha só um Subaruzinho aqui. Não tem o preço do Subaru. Olha só esse Honda... Honda Accord aqui por... 4.250 dólares. Era 4.450, né? Esse tá bonito, hein? Esse tá bonito, hein? Esse tá bonito por dentro. Mas não... O problema é que não dá pra gente ver a milhagem aqui, não. O pessoal fala... Ah, Thiago, escolhe. Só acender a luz que você vê a milhagem. Um Subaruzinho aqui, ó. Subaru é um carro de luxo também. Eu fiquei de cara com o preço desse Porsche. 1.850 dólares. Um Porsche desse. Nossa senhora. Tem que arrumar aqui. E tal. Mas esse daí... Fica caro pra arrumar, não. Ó a linha de luxo da Toyota aqui, ó. Esse Lexus aqui, cara. Olha só. Esse carro é fino. Esse carro é caríssimo. Como é que tá? Venda aqui. Olha só. O pessoal deixou um Lexus aqui. Ah, já vendeu. Já tá com um papelzinho de vendida ali, ó. É claro. Olha só esse Lexus. Quem comprou vai bater de carrão. Olha só esse Lexus, cara. Vendeu por 12.500 dólares, ó. 12.500 dólares. Esse é um carro top. Vale muito mais do que isso aí. E tinha acabado de passar na estica, olha. Que isso, cara. Não, na verdade, ia tirar a estica agora em agosto, né. Vai vencer agora em 2022, tá vendo? Aqui é o mês 8 e aqui é o ano. Expires em agosto de 2022. Você tem que olhar isso. Todo ano tem que fazer essa estica aqui. Fazer essa inspeção. Fica hoje... Quando eu cheguei aqui era vinte e poucos dólares. Hoje tá 35 dólares, se eu não me engano. Hoje aumentou mais um pouco. Mas aqui hoje não tem muito carro não, ó. Quem gosta de caminhonete, tem uma... Uma caminhonete F-150 ali. Uma Ford Explorer. Deixa eu dar uma olhada naquela caminhonete ali. Ah, já tá com um papelzinho de vendido também. Esses carros aqui todos vendidos. Todos vendidos. Aí essa caminhonete por 9 mil. Que isso, cara. É 950 dólares. Vendeu essa caminhonete. 950 dólares. Uma F-150. XLT Triton. Tá com uns ferrugem aqui, né. Fechada, mas 950 dólares. Ela parece que tá bem suja por dentro. Tá falando que tá com um probleminha aqui. DNR frame. Frame é a estrutura do carro. Mas ela tá bem ferrujadinha. Talvez eles vão usar pra peça. Olha só essa Ford Explorer. Olha só. Só as rodas devem valer quase o preço. O tamanho dessas rodas. 1.650 dólares esse carro. Só as rodas e os pneus valem quase o preço do carro. Pessoal, o pneu tá zerado. Vendeu também. Já tá vendido também. Quantas milhas, Thiago Skol? Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Deixa eu ver aqui se... Não dá. Mas ela é top, ó. Tem teto solar. Aí. Descobriu o problema. O problema dela ali, ó. A estica ali de reject. Aí foram fazer a estica agora, ó. Deu rejeitada. Talvez o problema é sério. A pessoa pegou e falou assim. Ah, não vou gastar, não. Vou fazer uma doação. Aí um Nissan. Esse não tem o preço. Um Honda Element. 4.950 dólares. Esse é um carrinho. Esse carro aqui. Eu tive história com um carro desse. Uma vez uma pessoa bateu no... Tava dirigindo. Toda vez que eu vejo um carro desse, eu lembro desse acidente. Trabalhava pra prefeitura. A pessoa foi e bateu no carro da prefeitura. Deixa eu ver se eu fecho a porta e eu consigo ver. Aí nem se fechar a porta eu não consigo ver a milhagem. Tá cheiroso aqui dentro, hein? Tem umas... Um negocinho aqui, ó. Tem bastante espaço aqui. Isso é bom pra... As mulheres que gostam de... Limpeza, né? É um carro que tem espaço. Dá pra colocar bastante coisa lá. Tem as SUVs todas, ó. Assim não tem o preço. Mas aqui tem uma... Um Taurus. Esse Taurus aqui. Qual o preço desse Taurus? Carro espaçoso também. Bom pras house cleaner. Você dobrou os bancos ali, ó. Cabe muita coisa. Tá com cheiro gostoso esse, hein? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Não tem o preço. A pessoa tacou perfume dentro desse carro. Tem muito carro aqui, pessoal. Eu falo assim, tem muito carro. Mas na verdade, se você vier aqui, quando eu fiz aquele vídeo com o Digão, vocês lembram? Tinha muito mais carro. Muito mais carro. Aqui tudo, ó. Esse espaço todo aqui. Ficava cheio de carro. Parece que até acabou os carros. Mas... É igual eu digo. Tinha muito mais mobile homes, né? Muito mais dos trailers pra você viver. Tinha muito mais carro. Que você vier aqui hoje. Hoje eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu vou ser sincero. Não achei nenhum carro aqui que me interessou. Talvez, se eu fosse um cara que trabalhava com lanternagem, pintura mecânica, eu comprava aquele Porsche lá, só pra arrumar ele e falar que tem um Porsche mesmo. Mas aqui tem dois carros aqui, top, ó. Dois carros aqui. Show de bola. Olha só. Tem uma BMW. 528i. E tem uma Mercedes C300 dourada. Olha só. Essa tá fina. Essa tá bonitona. Essa não dá pra ver a quilometragem não. Mas essa tá... Olha. Teto solar. Essa tá fina, hein? É um carro que eu gosto. Eu prefiro a BMW, né? Essa tá por... Essa Mercedes tá saindo por 25 mil reais. 5.450 dólares. Essa tá bonita. Essa tá bonita. Olha só essa bima aqui. Olha a bima. A bima por 3.950 dólares. Aí na base aí de 19 mil reais. Essa bima tá meio acabadinha, hein? Tá meio acabadinha essa bima. Esse é o modelo mais antigo. Esse é o modelo mais antigo. Esse deve ser 2006, 2005. Tá bem acabada mesmo. Bem acabada. Olha o carro que... Se eu não me engano, esse carro é caro aí no Brasil. É o Hyundai Sonata. Olha esse Hyundai Sonata aqui. Vamos ver se a gente... Olha só. Tá bonitão. Muita gente gosta do Hyundai. Esse tá barato, hein? 2.950 dólares. Que a gente consegue ver a quilometragem. Vamos ver se... Tá barato. Não consegue ver a quilometragem, não. Olha lá. Vamos ver agora. Tá com 211 mil milhas. 211 mil milhas. Muita milha. Tá meio rachada aqui, ó. Muita milha pra esses Hyundai. Hyundai não dura muito, não. Tem gente que dá sorte, mas... O Digão comprou um Hyundai daquela vez, mas o dele tava com 75 mil milhas, né? A Mercedes aqui. Esse Honda tá por 4.650 dólares. Tá meio acabadinho aqui, ó. Vamos lá. Um outro Honda ali por 3.450 dólares. Até os carros aqui do lixão subiu um pouco de preço. Até os carros aqui do lixão. Antigamente, você achava carro aí... Achava mais carros com menos de 2 mil dólares. Hoje nós achamos poucos aí. Achamos talvez 4, 5 carros, mas carros com muita milha. Antes você achava com carro mais baratos e com menos milha, né? Hoje tá difícil. E agora, cambada de gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra uma cambada de gente maravilhosa. Quero mandar um abraço pro meu amigo Lucão Roqueiro, membro do canal. O Marcão também, de Governador Baladares, membro do canal. Quero mandar um abraço pro Carlisto Pereira, inscrito do canal lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Quero mandar um abraço pro meu amigo Afonso Gomes, que tá lá na Lagoa da Pampulha. Tá lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Tiago? A cidade de São José do Rio Preto. Lá o rio é preto mesmo, pessoal. O rio lá não é branco, não. Lá em São José do Rio Preto, São Paulo, é bacana. Lá tem o Parque da Represa Municipal, o Parque Ecológico de São José do Rio Preto, a Catedral de São José do Rio Preto, o Teatro Municipal Humberto Sinibalt Neto. Lá tem uma campada de coisa pra você fazer, pessoal. Mas lá em São José do Rio Preto, você vai chegar lá e vai ter um monte de carro. Vai ter um monte de carro. Vai ter um monte de carro. Nunca vi um lugar pra ter tanto carro. Mas também tem uma campada de homem feio ou lugar pra ter homem feio em São José do Rio Preto. Você vai chegando lá, você vai pegar um tanto de Honda Civic desse. Vai chegando lá, vai devagarzinho, vai devagarzinho. É uma campada de homem feio, mas é uma campada de mulher bonita. Ou lugar pra ter mulher bonita em São José do Rio Preto. 500% dos homens é tudo feio, tudo feio. Mas 500% das mulheres é tudo bonita. Nunca vi, nunca vi. Deus abençoe vocês em São José do Rio Preto. Deus proteja vocês e vamos voltar a destrinchar sobre esses carros. Campada de gente fina. Então, campada de gente fina. Quando vocês vierem comprar o carro, vocês passam por essa porta aqui. Qualquer problema que tiver também com o carro, você pode pedir o mecânico aqui pra dar uma olhada. Os carros geralmente eles dão garantia de motor e transmissão aqui. Aqui tem até umas duas motos aqui, não sei se está à venda. Mas não está à venda não. Aí você pode entrar por aqui, conversa com esse rapaz aqui. E aqui tem outras coisas aqui também. Tem um bebedouro. 40 dólares. Uma cadeira de predeficiente físico. 650 dólares. Cadeira elétrica. Aí você entra por aqui. Essa é a entrada aqui, ó. Help Hands of America. Um lugarzinho bom pra você comprar o seu carro, se você quiser. Mas hoje não foi um bom dia, não. O ideal é você vir aqui no mês de fevereiro, março e abril. Passou da época do imposto de renda, você não vai achar muita coisa boa aqui, não. Então, cambada de gente fina. Chuck Scovay ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do preço dos carros aqui. Você acha muito carro barato aqui. Igual eu falei no começo do vídeo. Aconselho. Se você quer vir pra cá comprar um carro, tá com pouco dinheiro. Se possível, vim aí na época de fevereiro, março, abril. Você consegue achar mais carros aqui. Se possível, poder comprar um Toyota ou então um Honda. Honda Civic, Honda Accord ou até mesmo esse Honda Fit aqui. É um carro que tem muito aqui nos Estados Unidos, mas não tem são barata. Deu problema, é fácil de trocar as peças. Deu problema no motor, na transmissão. É fácil de achar um motor. É fácil de achar uma transmissão nos ferro velhos aqui. Os mecânicos cobram barato pra exercer esse tipo de serviço nesse tipo de carro. Ou então você compra um Toyota Corolla, um Toyota Camry, beleza? Pessoal, Chuck Scovay ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e se inscreva no canal porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.